E aí, meu caralho, galera, eu me chamo professor Mazzola, do Conselho das Raças do Mundo de Cáceres de Salvador, da Cristina Maria. Hoje eu vou estar trazendo para vocês movimentação básica de amor, valeu? Um movimento básico, né? Para você desenvolver o seu movimento, né? Antes do tutorial, eu vou pedir a galera que se inscreva no canal, né? Deixe seu joinha, ative-se uma coisa de dúvida das notificações, valeu? Sem muita derrota, você precisa maquiagem, vamos nessa, que é importante aprender, né? Vamos nessa! Clica de quadrozinho, vai tentar a pintada, desceu, tira, fica a pintada, desce, desce. Né? Minha luta, pulou, desceu, tira, tira, por força e vai de frente, que é essa cultura do carro. Né? Aqui, armado em frente, né? Balança, tira, balança, tira, para frente, desce, olhou, peladinho. Vamos nessa! Viu, alvo? E aí, né? Alvo! Balança, tira, balança, trabalha, e aí, desce negativo, vai transformar, que era de, parou, e aí, e aí, de novo, aqui, eu vou botar uma aplicação, desce, né? Esse foi o tutorial de hoje, para esse cara daqui, inscreva-se no canal, né? Por força, desse sintonia, e a gente tem notificação de sal, sal.